Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande, filho, e você E não há nada pra comparar, para poder te explicar Como é grande, filho, e o amor, e você Nem mesmo céu, nem graça estrela, nem mesmo ar O mundo é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de se falar Como é grande, filho, e o amor, nem por você Nunca se esqueça que em um segundo que eu venho a dor Maior do mundo Mais grande, filho, e o amor, nem por você Mais como é grande, filho, e o amor, nem por você Olá, tudo bem? Então dedico esse vídeo para todas as mães e em especial a minha Então um abração na Malu da Iteira E feliz dia das mães para todas as mães Tchau